Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai sair agora na parte da manhã. A gente vai fazer um ensaio de fotos lá na Pedra Branca. A gente precisa tirar umas fotos pra atualizar o nosso Instagram. E se você não segue a gente no Instagram ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você tá seguindo a gente lá. Eu já tô pronto, já fiz toda a minha make, gente. Olha só, gente, que linda a maquiagem que eu fiz, meus amores. Gente, eu tô me achando com essa maquiagem. Foi eu mesma que fiz. Só que eu queria falar pra vocês, quem lembra daquele curso de maquiagem que eu comentei com vocês há um tempo atrás que eu estava fazendo. Gente, naquele vídeo da maquiagem, eu sei que a maquiagem não ficou muito boa. Mas como eu disse pra vocês, eu estava aprendendo com o curso. Hoje eu já tô muito melhor, eu tô fazendo o curso todo dia, eu faço mais um pouco. E eu já tô aprendendo aqueles truques pra deixar a nossa pele melhor, pra fazer aquele contorno bonito. Então, cada dia eu tô aprendendo mais um pouco. E eu vou falar pra vocês, gente, esse curso é muito bom. Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição de novo. Pra você que não entrou ainda, pra você que não entrou em contato com o curso, eu vou deixar aqui pra você tá adquirindo já esse curso, pra você aprender a se maquiar assim como eu. Porque eu achei que agora tá muito linda, eu tô me achando. Deixem aí nos comentários a sua opinião se agora eu tô maquiando melhor, se cada dia eu tô aprendendo melhor, olha só. E é isso, gente. A gente vai lá na Pedra Branca agora. Eu vou pegar o nosso look e vou mostrar pra vocês o look que a Laurinha vai. Lembrando, gente, que tá frio aqui, ó. Até dobrou aqui minha roupa. Tá frio aqui em Santa Catarina ainda. Então o nosso look vai ser de inverno. E assim que chegar lá, eu vou mostrar pra vocês um pouco das nossas fotos. E as fotos vão estar todas no nosso Instagram. Então se você não segue a gente ainda no Instagram, corre lá pra estar seguindo, tá bom? Oiêêêêê. Oi, amor. Vamos passear com a mamãe? Deixa a mãe mostrar o seu look de inverno, filha. Gente, olha como essa menina tá linda pra tirar as fotos na Pedra Branca. Eita, e onde você vai se enfiar aí, filha? Aí você já sabe, né, gente? Laurinha é do lado de fora de casa, tá conhecendo o ambiente, ela tá curiosa, querendo ver tudo. Vamos ver se tem aula na rua? Vamos, dá mão pra mãe. Dá mãozinha pra mãe, vamos? Vem Eita, ela gostou de ficar aqui, gente Ela gostou desse canto Olha aqui pra mãe, então Gente, olha como ela tá linda Olha, eu tô muito tubular hoje Meus amores, chegamos aqui agora na Pedra Branca E eu quero falar pra vocês dois fatos engraçados Que vai nos atrapalhar a fazer nossa sessão de fotos O primeiro, peraí, deixa eu explicar o primeiro O primeiro fato é que no meio do caminho o tempo fechou Eu falei, amor, vai chover Não vai chover não, amor, vai chover Daqui a pouco vai chover Gente, tá até meio escuro o tempo Olha só como que é o céu Eu falei pro Reginaldo Eu tô até com medo desse tempo E aí, gente, o segundo fato é o quê? Que a nossa modelo principal, gente A nossa protagonista, gente Olha o que aconteceu Ela fez o quê, gente? Ela dormiu, meus amores Ela é isso Até a tia dançou fora do lugar Mas olha só, gente Que andinho, dormindo E aí, o que eu posso falar pra vocês? Que a nossa modelo principal dormiu, gente Como que não vai tirar foto? Aí não tem como tirar foto Se a modelo principal está dormindo Entendeu? E ela tá muito linda, gente E aqui, mesmo com o tempo nublado, gente Eu vou mostrar pra vocês um cenário Olha isso Olha isso, gente Olha as montanhas que lindas Olha esse lago, gente Aqui é muito lindo pra tirar foto Olha como que tá lindo aqui Eu acho, assim, que eu vou tirar umas fotos mínimas Mesmo sem essa modelo, né? Claro, a gente tem umas fotinhas guardadas Meus amores Deixa eu pedir um conselho pra vocês Eu vou falar pra vocês O que que tá acontecendo aqui A Laurinha, ela tá com um ano e um mês E ela tá querendo só a Anny, entendeu? Tipo assim A Anny vai no banheiro Ela vai atrás A gente vai dar comida pra Laurinha Aí eu vou dar comida pra Laurinha Ela não quer Ela quer que a Anny dê comida pra ela Então tudo ela quer Tipo, no colo da Anny E, tipo assim Eu vou pegar ela Ela começa a chorar, entendeu? Então, tipo, eu fico Até saber o que tá acontecendo, entendeu? Eu fico Sei lá Aí, tipo, a gente vai dormir Aí a Laurinha Tipo, tá no meio, né? Aí quando Toda vez que a Laurinha acorda Eu pego ela E dou pra Anny E dar de mamar Aí quando eu vou pegar ela Pra dar pra Anny E dar de mamar Ela não quer que eu pegue ela Não quer que E eu brinco tanto com ela, gente Eu fico Andando no chão Brincando com ela Eu sou um pai presente, entendeu? Eu sou um pai Que brinco com a minha filha Todas as coisas Então Eu não sei Eu acho que Parece que eu não sirvo pra ser pai Eu fico tão chateado Assim Então deixa aí no comentário Se isso é normal O que tá acontecendo Se é uma fase A Anny fala que é fase Mas Deixa eu falar Que tá aqui pro pessoal, gente Agora que ele falou isso Ele tá me falando isso, gente Eu fico chateado, entendeu? Já faz três dias Que ele fica assim Ai, amor Eu acho que eu não sirvo pra ser pai Gente, eu não tenho muita experiência Mas eu acho Isso é uma fase da Laurinha Esse afeto pela mãe Mas vocês aí Que eu sei que a maioria São tudo mães É verdade Deixem nos comentários O que vocês acham Se é uma fase Se é a fase do um ano Se é a fase do um ano Da criança Gente, eu não sei Mas eu tento falar pra ele Que não tem nada a ver Esse negócio de Ai, eu não sirvo pra ser pai É que eu fico Tipo assim Eu fico chateado Porque o que acontece Eu tento sempre brincar E eu fico brincando com ela Aí quando Ela tipo assim Ela começa a chorar Aí eu vou pegar ela Aí ela Ela não quer ficar comigo, entendeu? Ela vai E quer a Anny, entendeu? Aí eu fico pensando Poxa, caramba O que eu tô fazendo de errado Eu até falei pra Ana Poxa, mano Parece que eu sou um mau pai Eu não sei Eu não nasci pra ser pai Parece que, entendeu? Eu fico chateado Porque eu sou um pai presente, gente Vocês não tem noção Eu fico brincando com ela Eu não vejo a hora Dela ter a idade Dela fazer casinha Pra eu fazer casinha pra ela Eu não vejo a hora Dela chegar nessa fase De eu tomar cafezinho Com ela, entendeu? Um chá Um chá Então, eu sou um pai presente Eu não sei se é Essa fase, entendeu? Gente, por favor Deixem nos comentários Uma mensagem com o Reginaldo Porque eu tento falar pra ele Mas ele fala assim Não sabe de nada Se é o seu primeiro filho também Então, deixem aí Você que tem experiência Mais que a gente Pra ver se é normal Se não é Porque a gente tá sem rumo, né, irmão? É, porque A Anny falou que Essa fase é normal De um ano em um mês De ficar mais apegado à mãe Entendeu? Então, gente É isso que Deixem no comentário aí Pra saber se é normal ou não Ou se é É eu que tenho que melhorar Mais e mais, né? Olha, gente Olha lá A Laurinha Olha só Ela tá apegada, né? Fica a pena Olha, gente Olha Meus amores Eu vou aproveitar Que a Laurinha Tá dormindo Eu vou dar uma organizada Aqui nesses brinquedos Aqui Vou colocar tudo certinho Nas prateleiras ali É, pra poder manter Sempre organizado, né? Mas Ela é sempre assim, gente A gente organiza ali, ó Nas prateleiras E ela é uma criança Então, ela vai lá E bagunça tudo Mas É muito bom Essa prateleira E esse Sexto organizador Pra poder Estar organizando Tá mantendo A casa bem organizada, gente Então, é poucos brinquedos Que tá espalhado Então, eu vou dar uma organizada ali Aproveitar que ela tá dormindo, né? I left my heart in California I let it go deep Into the blue I could be happy In California I would be fine with Just me and you Now don't go changing Your heart We gotta keep the blue We gotta keep the blue Lionheart You got me feeling like a queen of Mars You're giving me the double boom to my heart You got me screaming with my hands to the dark Lionheart Lionheart I lost my mind in Your dreamy eyes and I let my pride go By the shore Now I had a blue moon And under dark skies I keep on crying Give me more Ooh Now don't go changing Your heart We gotta keep the blue We gotta keep the blue Lionheart You got me feeling like a queen of Mars You're giving me the double boom to my heart You got me screaming with my hands to the dark Lionheart Lionheart Olha, gente, que linda A Laurinha assistindo o tablet dela com o Reginaldo Gente, só pra constar Esse é o vídeo que ela mais gosta agora no momento Olha isso Cadê o bonequinho? Pã, pã Você gosta, filho? Você tá aberto, gente? Eu gosto do tablet A gente comprou essa semana pra ela de presente Gente, é muito bom, gente Nossa, ela ama Ver os desenhinhos dela, brincar Que legal, filha Ela ama, gente Ela passou minutos aí assistindo Gente, até uma coisa que eu queria comentar com vocês Sobre o tablet É que, tipo assim Essa semana a gente comprou esse tablet pra Laurinha E ela amou mesmo de coração Ela não para Ela quer ficar com ele o tempo todo Só que fica aquela dica Não deixe, tipo, a criança ficar muito tempo assim Com a cara no tablet Ou até mesmo com a cara no celular, né Porque atrapalha, né, gente O desenvolvimento da criança A gente deixa a Laurinha ficar com o tablet Tipo assim, umas duas vezes por dia só A gente deixa um pouquinho de manhã E na parte da tarde Porque assim, durante o dia É Porque assim, durante o dia Ela É verdade Porque assim Durante o dia Ela consegue se desenvolver com os brinquedos Porque assim ajuda, né No desenvolvimento da criança E ela não fica assim Aquela criança viciada No tablet ou no celular E a gente precisou até comprar o tablet pra ela Porque ela não podia ver o nosso celular Porque ela queria tomar o celular da gente Ela queria assistir pelo celular E o celular que ainda não A gente trabalha com ele o dia inteiro E não dá pra ficar com ela Passa o dedo, filha Passa o dedo Olha só, gente Passa o dedo Isso Põe aqui, ó Passa o dedo Olha só, gente Presta atenção Olha só Passa o dedo Olha só Você tá vendo, gente Ela com o dedinho Olha só Olha a criança de hoje em dia, gente Olha só Isso Agora aperta O que você quer? Aperta O que você quer? Esse Esse É Passa o dedo Passa o dedo Sim Passa o dedo Passa Esse, filho Você viu, gente Olha só Com o dedinho, ó Com o dedinho Ela vai passando Aqui, ó Ó Ó Bonito Aqui, ó É, Pia Bonito Olha lá O vídeo da mamãe O vídeo da mamãe É a mamãe, filha Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal E deixem sua opinião no comentário Se seu filho já passou por essa fase Se é normal essa fase De querer só o colo da mãe Só o colo da mãe Só o colo da mãe Dá um beijo Vem dar um beijo Dá tchau, pessoal Tem horas que eu acho que eu sou um péssimo pai, viu Eu acho que eu sou um pai ruim Porque não quer vir no meu colo, né, filha Dá tchau O papai é tão carinhoso com você Você não gosta de vir no colo do papai? Por que você não gosta de vir no colo do papai? Por quê? Por quê? Só no colo da mamãe Hã? Pá É, fala papai Papai Te amo Um beijo, meus amores Um beijo Fica com Deus Tchau 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 Música